Em manhã me lembro de você Não tem jeito nenhum de esquecer Dos teus olhos, teu jeito, tua voz Do amor que habita em nós Deus me fez pra te amar Eu sei Que a felicidade é Hoje eu quero poder construir Um castelo de sonhos pra nós Pra que a gente pudesse fugir Com o nosso tesouro a sós Sei que Deus fez você pra mim Sei sim Que a felicidade é De manhã me lembro de você Não tem jeito nenhum de esquecer Nos teus olhos, teu jeito, tua voz Do amor que habita em nós Deus me fez pra te amar Eu sei Eu sei Que a felicidade é Hoje eu quero poder construir Um castelo de sonhos pra nós Pra que a gente pudesse fugir Com o nosso tesouro a sós Sei que Deus fez você pra mim Sei sim Que a felicidade é Que a felicidade é Eu sei Eu sei Que a felicidade é Eu sei Legenda Adriana Zanotto